Música 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 Estás um lixo criado na buras Nelva, perigos e bichos fechando a sua relva São mais um fios provado na sociedade Andado, pequeno, maldade, muda da cidade Eu sou aquilo que tu não vês, aquilo que tu não sentes Aquilo que fala na cabeça dos delinquentes Sou mãe que chora, sou tristeza, sem piedade Sou parlamento, transformo mentiras em verdades Sou metralhadora disparada na favela Sou uma sessão de voodoo quando se apaga uma vela Fome em África, doença, hoje eu sou malária Doenças vendérias, sem cura sou hereditária Sou a viata que reza, mas não tem fé em Deus Sou um mártir no suicídio, por sete virgens nos céus Sou Vaticano e os seus secretos, buscando divindades Sou guerra santa e os seus inocentes assassinados Álcool no corpo, só sai sem causa de morte, cirrose Hoje sou droga, overdose, superculose Perigo no street já nem, estou seguro em casa Esta é a minha guerra, a minha faixa de casa Porque hoje eu sou o podro do mundo Quando acelero ao fundo o meu coração Só bate, bate, pum, nada mudou Eu prego ao fundo como uma bala No escuro pino que entrava, clac, clac Porque hoje eu sou o podro do mundo Quando acelero ao fundo o meu coração Só bate, bate, pum, nada mudou Eu prego ao fundo como uma bala no escuro pino Quem grava, clac, clac, clac Sou um tsunami quase que a fundo do Sri Lanka Sou furacão nas Filipinas, não sobra esperança Axis marroquino, venho de Casa Blanca Óbvio, China, Colômbia, Branca Sou ditadura ariana, hoje eu sou nazi Na França não quero outras raças, chamo-me saco assim Tropa rebelde, sou Che Guevara, levantei da campa Sou revolução, afegã, contra a casa branca Gripe suína, não mexe, não para, eu corro o mundo Crise na banca mundial, sou o seu bolso fundo Sou maliano, pirata, sequestro quem passasse Tenho malgado no sangue, vou ser desematado Floreia do Norte, fabrico nucleares Chernobyl e pestes que fazem o clima mudar Antártida, sou extinção, da população Sou destruição da nação, cresmo de submissão Porque hoje eu sou o podro do mundo Quando acelero a fundo o meu coração Só bate, bate, pum, nada mudou Eu prego a fundo como uma bala no escuro Que nunca entrava, clac, clac Porque hoje eu sou o podro do mundo Quando acelero a fundo o meu coração Só bate, bate, pum, nada mudou Eu prego a fundo como uma bala no escuro Que nunca entrava, clac, clac Redswood Niga Eles querem a minha cabeça, eles querem o meu sangue Onde há porções, fiboy, a área Vídeo no YouTube, Alex Quero essa merda bombar no YouTube, já Eu sou o podro do mundo Eu sou o podro do mundo